Meus amigos, bora fazer esse ancho lindo com uma crostinha crocante de bacon, alho e amêndoas. Bonito, né? Bora pra receita. A gente vai começar grelhando o nosso bacon até ele ficar bem crocantinho. Vamos deixar ele um tempinho bom aí na panela e vamos reservar essa gordura que a gente vai usar depois. Ele precisa ficar assim, ó, quebrando. Vamos descascar o nosso alho. Juntar ele lá no mixer com 100 gramas de amêndoas laminadas e a gente vai jogar aí uns 2, 3 raminhos de tomilho desfolhados. Se você preferir outra ervinha, sem problema. Eu usei tomilho porque eu acho que dá um frescor bem legal nesse prato. E aí a gente vai juntar esse bacon crocante e vamos triturar essa mistureba toda aí. Depois que essa mistura estiver toda triturada, a gente vai colocar num potinho maior que a gente consiga misturar. Porque aí, nessa farinha, nessa farofinha que tá aí, a gente vai adicionar também queijo ralado. Eu tô usando aqui queijo Minas padrão, mas pode ser qualquer outro queijo amarelo aí, parmesão, gruyère, um queijo que você gostar e tiver aí na sua casa. Vamos adicionar também 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Misturar bem tudo isso aí. E agora nós vamos fatiar o nosso bife ancho. Esse aqui é uma peça de mais ou menos 600 gramas. Então eu vou tirar 3 bifes de mais ou menos 200 gramas ou 2 dedos aí de espessura. Vamos temperar eles com sal e pimenta dos dois lados. Lembra daquela gordura do bacon? Então, vamos usar ela pra grelhar essa carne agora. Deixa selar bem dos dois lados, mas cuidado pra não passar do ponto, porque essa carne ainda vai no forno pra formar nossa crosta. Depois de tirar, deixa esfriar um pouquinho pra você não se queimar. Ah, e não vai perder essa gordurinha do bacon aí. Joga aí que vai assar no forno, vai ficar uma delícia. Aromatizar e dar um sabor maravilhoso na nossa carne. E agora é hora de aplicar a nossa misturinha pra formar aquela crosta bem crocante que eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo. Vamos levar pro forno ou só no grill ali, aquela função de grelhar lá de cima a 250 graus até ela ficar bem douradinha e pronto, meus amigos. É só servir. Olha que maravilha que fica isso aí. Gostou da receita? Você gosta desse formato? Comenta aí se você gostar ou se você prefere aqueles vídeos mais curtinhos na vertical. Meus amigos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí que toda semana tem vídeo novo. Pelo menos uns dois. Valeu. Até o próximo. Tchau. Tchau.